E aí, pessoal? Hoje, devido a várias demandas da audiência no longo das últimas semanas, dos últimos meses, vou falar de um assunto técnico, que é migração de loja virtual. Técnico, um pouco complicado e que algumas pessoas têm medo desse assunto. Migração de loja virtual. O que é, né? Antes da gente começar a falar... Migração de loja virtual é quando você vai migrar a sua loja virtual de uma plataforma que você está hoje em dia e não está satisfeito por algum motivo e você vai passar toda essa estrutura para uma outra plataforma. As pessoas, geralmente, têm medo de fazer isso. E quando sabem que têm que fazer uma migração, entram em desespero, ficam adiando. E o objetivo desse vídeo é, cara, desmistificar isso um pouco. Realmente é tão complicado assim fazer uma migração? É o fim do mundo fazer uma migração de loja virtual? Não é. Não é o fim do mundo. Existem algumas ferramentas que podem facilitar um pouco a sua vida mas, obviamente, algumas dessas ferramentas não dependem de você. As ferramentas que eu digo são as próprias plataformas, tá? As plataformas mais robustas, como, por exemplo, a Vitex, ela tem alguns mecanismos que vão facilitar essa migração. Ou seja, ela pode puxar os produtos que você já tem de outro lugar, puxar as imagens e fazer com que essa migração seja mais tranquila, mais fácil. Outras plataformas podem até te permitir importar uma lista de produtos e categorias em planilha, por exemplo, no formato de Excel. Isso pode facilitar um pouquinho a tua vida também. Agora, outras plataformas realmente não vão te permitir exportar dados e também nem importar dados e você vai ter que fazer tudo na mão. Mas não é o fim do mundo. Não é. Não é o fim do mundo. A primeira coisa que você tem que ter, já para facilitar a tua vida, antes de você iniciar na migração, eu recomendo você encarar bem quais são os motivos dessa migração e entender para ver se nessa plataforma seguinte que você está indo, para esse destino que você está seguindo, esses problemas realmente vão ser minimizados ou não ocorrer. Como é que você faz isso? Ah, Bruno, o site da plataforma é muito bom. Não, você tem que conversar com os clientes da plataforma. Descubra quem são os bons clientes dessa plataforma, entra em contato, liga para eles, conversa com essas pessoas e veja se esses problemas que você está enfrentando hoje acontecem lá também. Porque isso, você não observar isso acontece, cara, todo dia. As pessoas acabam trocando, é um ditado, trocar seis por meia dúzia. Então, você faz todo um trabalho, tem todo um esforço de troca de estrutura para trocar seis por meia dúzia. E você só descobre que está trocando seis por meia dúzia depois que você já teve todo o trabalho e acaba ficando com os mesmos problemas. Então, faz primeiro essa análise investigativa para ter certeza que você não está trocando seis por meia dúzia. Agora, teve que fazer a migração? Beleza, você vai fazer a migração. Primeiro, passa a cadastrar os produtos, obviamente, cuidar das imagens. Então, quando você estiver montando a tua loja ou até você que já tem loja virtual hoje em dia, o que eu recomendo? Tenha os teus produtos e categorias todos organizados em uma planilha. Isso vai facilitar muito a tua vida daqui para frente. E todos os novos produtos, novas atualizações, alimente essa planilha. Mantenha essa planilha atualizada. Quando você for precisar fazer uma migração, isso vai acontecer de forma muito mais fácil. Outra coisa, mantenha um banco com as suas imagens. Tem gente que sobe as imagens dos produtos para a plataforma e depois acaba perdendo esses arquivos. E quando você tem que fazer uma migração, acontecem problemas e você tem que correr atrás de novas imagens. Então, mantenha um banco, uma pasta com todas as imagens dos teus produtos, todas as imagens que você usa na tua loja virtual. Outro ponto também, os textos da tua loja. Aqueles textos, não é texto de descrição, os textos das páginas complementares. Mantenha isso arquivado também. Um arquivo de Word ou um arquivo no Drive para cada um desses textos. Isso vai facilitar muito a sua vida também. Com isso, irmãos, você vai conseguir fazer migrações de forma bem simples. Aí você vai, basicamente, cadastrar todos os produtos na plataforma nova, cadastrar as páginas, configurar toda a loja na plataforma nova, configurar layout, configurar meio de pagamento, configurar meio de envio. Depois, você vai testar tudo. Está tudo funcionando? Legal. Aí você vai marcar uma data para fazer a migração de servidor, a migração do DNS. Ou seja, dizer para o teu domínio que ele não tem mais que apontar para aquela plataforma antiga. Ele tem que passar a apontar para aquela plataforma nova. Legal? Isso daí é uma coisa. Para a gente concluir, um ponto que é importante na migração. Cadastro de clientes. Como é que eu vou fazer para migrar isso? As plataformas mais simples não vão te permitir importar novos clientes, importar cadastro de clientes. Plataformas mais robustas podem até conseguir importar, mas com uma limitação. Geralmente, a senha não consegue ser importada. O cliente tem login e senha para acessar. A senha, geralmente, não consegue ser importada. Então, se você já tem uma base de clientes grande, você tem que avisar o teu cliente que você está migrando de plataforma e, de repente, criar um sistema, criar um mecanismo para que ele faça um pré-cadastro, um novo cadastro dele na plataforma, porque se ele entrar no teu site e tentar fazer uma compra sem ser avisado, ele vai ficar lá colocando o login e senha dele, que ele já tem cadastro e não vai entrar. e isso pode gerar transtorno e, de repente, ele vai até desistir da compra. Então, é fundamental que você avise o seu cliente que você está fazendo uma migração de plataforma e quais são os procedimentos que ele tem que ter para que ele não tenha nenhum incômodo quando ele for realizar uma compra. Legal? Bom, com esse vídeo, eu espero que tenha te ajudado e tenha facilitado o teu caminho quando você precisar, se é que você está precisando agora, de mudar de plataforma. Quem trabalha com e-commerce, precisar de mudar de plataforma é só uma questão de tempo. Se você não está precisando agora, uma hora você vai precisar. Não tem jeito. É isso aí, galera. Eu sou Bruno Oliveira, do e-commerce na prática.com e para dicas, insights, sacadas de negócio, lista VIP do e-commerce na prática. É para lá que a gente envia o nosso melhor conteúdo. Para você acessar, é gratuito. Aqui embaixo vai ter o link, acessa, se cadastra e uma ou duas vezes por semana eu vou te enviar um conteúdo incrível de e-commerce. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.